A vida que sol é ruim, quando não chove no chão Mas se chover, dá-te tudo, fartura tem de moção Tomara que chova logo, tomara, meu Deus, tomara Só deixo meu cariri no último pau de arara Só deixo meu cariri no último pau de arara A vida que sol é ruim, quando não chove no chão Mas se chover, dá-te tudo, fartura tem de moção Tomara que chova logo, tomara, meu Deus, tomara Só deixo meu cariri Mas só deixo meu cariri Enquanto a minha vaguinha tiver o cor de luz E puder com o chocalho pendurado no pescoço Vou ficando por aqui Que Deus do céu me ajuda, quem foge da terra natal Em outros cantos não para Só deixo meu cariri Coragem, né? Só deixo meu cariri Enquanto a minha vaguinha tiver o cor e o osso E puder com o chocalho pendurado no pescoço Vou ficando por aqui Que Deus do céu me ajuda, quem foge da terra natal Em outros cantos não para Só deixo meu cariri No último pau de arara Só deixo meu cariri No último pau de arara Lá, 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 lá Chegou!